A CIDADE NO BRASIL Peraí, a mamãe sobe, vocês dois, vamos jantar? Ah, esse é um absurdo. Ah, Dom Paulo, ninguém é de ferro. Depois voltamos a procurá-la, primeiro pelas redondezas, depois em casa de amigos e parentes. Mas infelizmente, até agora, não conseguimos desvendar esse mistério. É uma coisa maravilhosa você fazer aquilo que você sempre sonhou e sempre gostou. Desde os meus quatro anos de idade, eu sempre gostei de teatro, sempre participava de todas as festas, de todas as peças da escola, de festinha de aniversário. E esse gosto foi cada vez maior, até que eu cheguei, em 1975, fundei o Grupo Teatral Moa. E que tive muito apoio, o professor Moacir Bastos, o padrinho do Grupo Moa, e está sempre dando apoio para a gente. E hoje é um dia muito bom para mim, porque são 34 anos de felicidade, de alegria, de amor que essa cidade tem pelo Grupo Moa e que o Moa tem por Campo Grande também. Eu queria deixar uma mensagem para que todas as pessoas fossem ao teatro. Porque o teatro é muito bom, ensina a gente a viver, a refletir, a reparar melhor a nossa volta, nos ensina a fazer o bem. E eu espero que vocês gostem da mensagem e que façam alguma coisa pelo nosso planeta. Muito obrigada. Meu nome é Rodrigo de Castro, sou diretor da peça A Sagrada Família, texto de Vilma Camaratti. Bem, eu fico feliz de estar fazendo parte do Grupo Moa. Eu senti uma honra quando a Vilma me chamou para trabalhar, principalmente dirigir essa peça. Falar do Grupo Moa e Vilma, eu ia ficar horas aqui para falar. Foi uma honra para mim dirigir esse elenco maravilhoso. Meu nome é Carlos Valoura, conheço a Vilma Camaratti. Eu soube uma camaratti há muitos anos e ela teve o prazer de participar a primeira vez no grupo dela, no Grupo Moa, que é já aniversário de 34 anos. E foi a primeira vez em que eu estou participando no elenco com ela. E estamos também ensaiando infantil para o ano que vem. Mas foi muito prazeroso trabalhar com o elenco desse maravilhoso. e acho que alguns já estão com ela há algum tempo e outros, como eu, estão debutando. Mas é sempre bom fazer teatro, ainda mais como um grupo já organizado e já bem conhecido como da Vilma Camaratti. Mas é sempre bom fazer teatro, ainda mais como um grupo já organizado e já bem conhecido como da Vilma Camaratti.